Olá pessoal, eu queria compartilhar com vocês, acabei de receber aqui, alguém me enviou uma notícia dizendo que uma pesquisa recente que saiu esta semana mostra o aumento de depressão, ansiedade e de consumo de cigarro e álcool durante a pandemia. Aumento de depressão, ansiedade e consumo de cigarro e álcool durante a pandemia. A pesquisa que foi feita com mais de 44 mil pessoas em todo o Brasil, agora entre 28 de abril e 8 de maio, mostrou que 40% das pessoas, olha só, 40% da população, essa amostra aí é bem significante, 44 mil pessoas, 40% se sentiram tristes ou deprimidos, 54% ansiosos ou nervosos e entre a faixa etária de adultos jovens de 18 a 29 anos, até 70% deles se sentiram deprimidos. Nós já sabíamos que a pandemia iria trazer uma avalanche de problemas psicológicos afetando a saúde mental das pessoas, porque é muito difícil a gente lidar com, não digo apenas o isolamento, o isolamento é um dos problemas, mas o isolamento acarreta outros tantos problemas, familiares, falta de exercício, a falta de sol, problemas, a pessoa não pode trabalhar, a diminuição da renda, o consumo exagerado, porque dentro de casa o que a pessoa fica fazendo? Assistir televisão ou na internet. Então ela fica consumindo só informações negativas, outras. Então era de se esperar, isso não é surpresa alguma que a depressão aumentou, que a ansiedade aumentou, e aí a gente está colhendo os frutos dessa situação. Mas o que me entristece toda vez que eu vejo uma notícia assim, toda vez que eu vejo uma notícia que alguém conhecido se suicidou, seja conhecido ou desconhecido, mas normalmente a gente só fica sabendo dos conhecidos, né? A pessoa tinha depressão, se matou e tal, tentou suicídio. É muito triste para nós que sabemos que a cura para a depressão pode ser tão simples, pode ser tão simples. E eu falo isso com bagagem, com provas. Nesta última noite mesmo, no programa da madrugada, nós tivemos dois testemunhos magníficos. Nós tivemos o testemunho da Viviana, lá de Minas Gerais, que falava que quando ela perdeu os seus dois filhos gêmeos, seus filhos nasceram e morreram logo depois, dois filhos gêmeos, e depois perdeu o casamento de sete anos, ela entrou em depressão profunda. Normalmente a pessoa entra em depressão quando ela perde alguma coisa, se frustra ou perde com alguma coisa. Ela entrou em depressão profunda e sentindo vergonha de tomar remédio para depressão, não ir para o psiquiatra. Ela enveredou pelo caminho do atletismo. Ela foi se dedicar ao esporte porque alguém falou para ela assim, olha, uma das coisas para você vencer a depressão é você aumentar as suas endorfinas, o hormônio da alegria. A endorfina é o hormônio que o corpo libera quando a pessoa está fazendo atividade física. Então ela entrou de cabeça na atividade física. Ela corria 18 quilômetros por dia. Quando nadava, ela nadava 3 mil metros, mas ela disse que enquanto ela estava na piscina nadando, ela chorava. Nadando e chorando. Ia para casa e não tinha efeito nenhum. Todo aquele exercício extremo não tinha impacto nenhum na sua depressão. E assim ela ficou por anos, por anos e anos. Recebeu um convite, veio para a Igreja Universal, fez a corrente da sexta-feira, foi curada gratuitamente, liberta. A outra Camila, o testemunho da Camila, ela estava deprimida por muitos anos e também sofreu um abuso e tentou colocar fogo no próprio corpo. Ela colocou fogo no próprio corpo, não tentou, ela colocou. Graças a Deus não foi um resultado pior, mas ela atiou fogo no próprio corpo porque ela queria morrer. A dor da depressão era tão grande que hoje ela fala, eu não sei o que eu estava pensando, porque hoje se eu coloco a mão perto de um fósforo aceso, já me dói, eu não sei o que eu estava pensando em colocar fogo no meu próprio corpo. Quer dizer que sofrimento horrível, pois é, mas o sofrimento da depressão ainda é pior, ainda é pior. Então, o que me revolta é saber que essas pessoas foram curadas. Nós estamos anunciando isso, nós colocamos isso na televisão, no rádio, na internet, todo mundo vai estar aí para todo mundo ver. É difícil você, eu acho que é difícil você encontrar alguém que possa dizer para você assim, olha, eu nunca vi um programa da Igreja Universal, né? Vai ser difícil você encontrar alguém que fale isso, porque de manhã, de tarde, de noite, em algum canal você pode encontrar a programação da Igreja. Eu sei que nós não estamos 100% em todos os lugares, mas nós fazemos o nosso melhor para fazer chegar a mensagem lá. Mas mesmo assim é como se fosse uma cegueira, as pessoas têm a cegueira espiritual. Elas não enxergam. E existe a ação do mal também. E é aí que você entra, meu amigo e minha amiga que me assiste agora. Você que é da fé, você que conhece uma pessoa depressiva, hoje, sexta-feira, é o dia que nós trabalhamos com força para libertar as pessoas da depressão. E muitas pessoas depressivas, sabe? Elas não têm força própria, elas não têm energia própria. E, além disso, entra aquela questão de, ah, mas ir lá na Igreja Universal, esse lugar, sabe? Eles vão roubar meu dinheiro e tal, aquela coisa toda. Você já sabe, as fake news. Então, o que ajuda? O que ajuda? O que ajuda, como no caso da Viviana, foi uma senhora que a conhecia no seu trabalho e falou para ela assim, olha, Viviana, eu vou te levar num lugar que dá resultado. E ela trouxe a Viviana. Ela trouxe, ela pegou a Viviana na mão e trouxe. E você que conhece uma pessoa assim, você conhece alguém deprimido, sofrendo, seja declaradamente deprimido, ou você percebe que a pessoa não está bem, faça isso por ela. Convide, pegue essa pessoa, ofereça para levá-la na Igreja Universal, ou passe o canal da transmissão, se a pessoa não está podendo ir presencialmente, passe o canal da Igreja para essa pessoa, para que ela possa ter uma linha de salvação, uma corda lá no fundo do poço. Talvez o seu convite para ela poderá ser como a salvação literal da alma dela, da vida dela. Quem sabe essa pessoa está pensando em cometer o suicídio, hoje, ela está planejando tirar a própria vida. Liga para aquele amigo que você sabe que é deprimido, liga para aquela amiga, especialmente vocês mulheres, a pesquisa falou, inclusive, que as mulheres tendem a ser mais depressivas do que os homens. Os homens também têm, mas eles conseguem mascarar mais. Então, se você conhece alguém que está mal, que perdeu o emprego, alguém que reclamava para você da vida, que falou, às vezes, uma coisa de passagem, que você não prestou muita atenção, a pessoa falou, às vezes, assim, às vezes eu queria não estar aqui, às vezes eu queria dormir e não acordar, às vezes tenho vontade de desaparecer, sabe? O depressivo, o suicida, ele dá sinais, ele dá sinais, é que a maioria das pessoas não presta atenção, acha que é frescura e depressão não é frescura, depressão é um problema gravíssimo, sério e espiritual, de ordem espiritual e a fé pode resolver esse problema. Então, hoje, sexta-feira, você pode vir, se você é depressivo, então eu estou falando com você, use a sua força e venha, compareça, você pode procurar qualquer igreja universal hoje, vai estar lá o pastor, o homem de Deus, ainda se você não tiver reunião presencial, ele vai estar lá e vai orar por você. E, se você não puder, você está em isolamento social e não está podendo sair, então, assista a um dos canais da igreja, Rede 21, Rede CNT, Facebook da Igreja Universal, aqui o Instagram da Igreja Universal, daqui a pouquinho, inclusive, vai ter a oração das 10 da manhã com o Bispo Adilson aqui no templo, daqui a pouquinho vai começar, meio-dia eu vou estar aqui no templo, 8 da noite também, 3 da tarde vai estar o Bispo Alessandro, você pode assistir, e também pela TV Universal, você acessa pelo site universal.org.tv ou pelo aplicativo da Igreja Universal, mas passa isso adiante, passa adiante, busque, meu amigo, minha amiga, busque, faça a sua parte, vamos lutar juntos, junte aí o restinho de força que está em você e vá para cima, não se renda, não se entregue para a depressão, não, não se entregue, nós vamos vencer esse monstro, esse desgraçado, nós vamos vencer esse espírito diabólico que está atacando a sua vida, a sua ou de um familiar ou a de um amigo, tá bom? Então, faça isso, eu queria compartilhar isso com você, Deus abençoe a sua vida poderosamente, depois dessa live, ela vai ficar aqui no Instagram da Igreja Universal e você pode mandar para os seus amigos também, Deus abençoe, obrigado. Obrigado. Obrigado.